Beleza galera, foi mal aí, a bateria da câmera acabou, então continuar aqui, nem andei Tá, vamos lá Vocês contrataram aqui as cortesãs no último vídeo Venham aqui, sumam as escadas Virem para cá Ali tem mais cortesã, então pode ficar tranquilo Tá, daí venham para cá Venham Selecionem os dois grandão e Pronto, deslecione Venham aqui E mate Quem manda matar o pai do Ezio? Beleza, matamos o cara Era só chegar perto e apertar quadrado Fugam aqui Beleza Não tentem lutar com eles Fugam Apenas fujam É a mesma estratégia de antes Só que antes vocês não tinham nenhuma arma Agora vocês tem só a lâmina oculta Mas ainda é um risco Eu recomendo que vocês só fujam Apenas fujam Beleza Ganhei um 400 conto ainda O vídeo foi curtinho A bateria da câmera A bateria da câmera já está acabando de novo Então era só para completar a missão Só vocês fizerem o que eu fiz no último E nesse vídeo Que vocês conseguem passar dessa missão Essa missão aí Na primeira vez que eu joguei Era muito embaçada Mas dá... Não Mas eu consegui fazer Então tá Terminei Falou galera Comenta e avalia Deixe as suas sugestões Comenta e avalia Deixe as suas sugestões Se gostou Clica em gostei Se não gostou Não me importo Só comente aí Se você não gostou Fale o que você não gostou Que daí eu tento melhorar E... Fui galera Até o próximo vídeo MR Colin Fir Vazando Desligando Metendo o pé Fui